Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma encomenda muito fofa que eu fiz. Eu fiz esses cestinhos aqui em crochê. Ficou assim. Ele foi todo feito com fio de malha, mas também dá pra fazer com o fio de crochê normal. Ficou desse jeito. Fio de malha ele é bom porque rende muito trabalho. Achei que ficou muito lindo. Eu fiz 20 desse. A cliente me pediu 20. Ficou assim. Se vocês quiserem saber o tamanho, ele ficou com 10 centímetros de diâmetro e ficou com 8 centímetros de altura. Eu fiz também esses chaveirinhos aqui em formato de maçã. Também fiquei apaixonada pelo resultado. Achei que ficou lindo demais. O que é que vocês acharam? Me fala aqui abaixo nos comentários o que é que vocês acharam dele. Coloquei fibra siliconada dentro como enchimento. Fiz a folhinha aqui. Ficou assim. Não tá focando. Ela me pediu 20 também desse. Eu sei que vocês sempre me pedem sugestão de preço. Então, esses chaveirinhos aqui, em quantidade, eu vendi cada um a 5 reais. Esse foi o preço que eu vendi. Mas vocês vão vender o preço de acordo com a cliente de vocês. De acordo com o que vocês vendem na cidade de vocês. Isso é uma sugestão. E esses aqui, eu fiz por 10 reais cada. Porque foram 20, então eu fiz por 10 reais. Ficou assim. Esse foi o resultado da minha encomenda. Dá pra vocês fazerem também pra fazer como porta-agulha. É uma opção muito boa também pra ser porta-agulha. Porta-agulha, porta-treco. Vocês podem fazer na cor da preferência de vocês. Então, é isso. Esse é um vídeo bem pequeno. Só mostrando essa encomenda. Não queria deixar de mostrar. Um vídeo bem rápido. Eu vou fazer uma embalagemzinha pra esses chaveirinhos aqui. Eu coloco no papelzinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu faço assim. A embalagem. Coloco aqui no papelzinho transparente. Coloco esse lacinho. Fica muito fofinho. E a cliente fica super satisfeita. Então, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, avalie o vídeo clicando no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vai vir muita novidade no canal. Deixe seu comentário aqui abaixo. Falando o que é que você achou. Se você gostou dessa encomenda. Se você gostou das cores. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.